A Justiça Eleitoral considera cada turno de votação como uma eleição independente e o não comparecimento à primeira rodada de votação não impede o comparecimento às urnas no segundo turno. Mas, para isso, o eleitor deve estar em situação regular com a Justiça Eleitoral, ou seja, o título de eleitor precisa se encontrar ativo, não podendo estar cancelado ou suspenso. Além da escolha do próximo presidente da República, no dia 28 de outubro, os eleitores definirão o nome de governadores de 13 estados e do Distrito Federal, bem como os prefeitos de 19 cidades. Aqui no estado do Rio, os eleitores terão que votar somente para presidente da República e para governador do estado.